Esses mapas que são criados pela comunidade sempre são muito engraçados, a gente acaba dando muita risada, se divertindo muito neles. E hoje eu vou jogar o futebral e vou jogar o caça-estrelas das criações da comunidade, pra ver o que que essa galera anda inventando. Opa! Amiguinhos, oi, Rafa, tudo bem? Beleza! Espere pra galera dar like no vídeo, Rafinha. Dá like no vídeo! Isso, gente! Dá like no vídeo do Biano já no começo, que vocês vão abençoar muito. Vai lhe ganhar! Vamos achar os caras. Os caras tem o Rico ali também, os caras tem um é o Primo e tem o Barley que já morreu. Aqui foi... Ai, não, não, Primo! Ui, 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 quase foi. Sai fora! Me deixa em paz. Eu quero ficar vivo, não quero morrer. Não quero perder as estrelas do meu time. Olha o Primo! Pegou o Primo! Calma aí, calma aí, mano, calma aí. Me deixa de boa aqui, eu tô com muita estrela, eu não posso perder elas. Cadê que ele é o Primo? Está aqui! Boa! Ultamos nele, já recuperamos a ulti de novo. Olha os caras lá, lá, lá. Ai, 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 quase matamos o meu Primo, galera. Aí, fizemos o meu Primo. Vamos recuar, a gente está com 30. Ainda bem que a gente tem esse boa, hein? Esse boa... Ai, eu morri! 35 a 31. Está tensa. Ganhamos! Conseguimos ganhar, deu boa, deu boa. Beleza, aqui vai trocando de mapa, a gente dá like para todo mundo, porque nós é legal, né? E agora, eu estou curioso para ver o Futebral, porque o Futebral está com esse mapa aqui. Nasce um oponente de frente para o outro. E para jogar nele, galera, eu vou entrar com o meu gelinho. Deixa eu achar meu gelinho aqui para dar um gelo nos caras. Está aqui o Low, vamos entrar com ele, que eu quero ver o que vai acontecer. A hora que eu entrar de frente com o meu oponente e congelar na frente dele. Tá, beleza. Aqui, descongelei ele. E agora, como que eu saio daqui, filho? Tá, quer o gol? Tipo, que parada é essa, irmão? Ah, não, não, não. Que a minha ideia era sempre começar congelando, porém, eu não precisava ter congelado ali. Lá, o parceiro fez o gol. Acabou. Beleza, vamos de novo com o mesmo time. O time deu bom, ganhamos. O time que está ganhando não se mexe. Agora eu vou nascer ali embaixo. Opa, congelamos. O parceiro gastou tudo o que podia ali, mas eu vou morrer. Ui, quase que eu consegui matar ele. Lá. Calma aí, parça. Calma aí, parça. Calma aí, parça. Morri. Deu ruim. Ali é o nosso gol. Cara, o cara me deu uma surra, mano. Que personagem top pra jogar, hein? Vamos de novo com os parças. Vamos de novo pra ver o que vai dar. Aí, deu ruim aqui de novo, por quê? Mais um parceirinho aqui. Tá, eu tinha que dar um jeito de levar essa bola pros meus parceiros fazerem o gol lá, galera. E meio que deu ruim aqui. Agora é eu e ele na batalha. Aí, eu vou morrer. Aí, eu vou morrer. Meu gelinho não tá dando muito certo, não, gente. Eu queria um resultado diferente desse. Vamos ver se agora vai funcionar. Tô versus um Byron. Congelamos. Aê, beleza. Meu parceiro ganhou lá. E é gol do Brasil, ziu, ziu. Ou será que não? Qual é, parceiro? Faz o gol aí, mano. Para de ficar brincando, irmão. Tá, enchi minha útil. Agora o parceiro tem que fazer o gol lá. Morri. Por que o gol? O cara não fez o gol, irmão. Sinceramente, não entendi. O cara pegou pra bacalhar mesmo, né? Tá, meus amiguinhos. A briga aqui tá boa. Os caras tão brabo aqui, ó. Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Para de violência, faz favor. Vocês tão muito brabo, meu gol. Ai, cheguei. Vizinho, tomamos o gol. Vizinho. Pera aí, galera. Agora nós precisamos ser rápidos. Congelou. O cara gastou três tiros em nós ali. Aí, nós pega. Uta. Ih, não faz o gol. Blockzão agora pra ver se dá boa. A gente tem uma rosa ali. Beleza. Fulamo aqui. E aí, Rosinha. Qual é que é, minha filha? Ficou meio presa e ficou, Rosinha. Ficou meio presa e ficou, parça. Eita, que vai vir adversário por aqui, galera. Morreu. Beleza. Chuta pra cá, fio. Sai fora, Rosa. Quebrei tudo a parada, mano. Quebrei tudo a parada, mano. Facilitou a vida dos caras. E agora, mano? Ai, a rosa vindo. Opa. Sai fora, Rosa. Sai de perto em mim, Rosa. Ai, deu ruim, galera. Ai, o corvinho chegou na hora. E agora, mano? E agora, mano? E agora, mano? Ah, não, irmão. Ah, não, irmão. Acabou meus pulos. Eu fui pular. Acabou meus pulos, gente. Vai, corvinho. Ai, corvinho do bão. Boa, meu cumpadre. Obrigado. Ai, acabou? Morri. Mano, acabou meu esquema ali. Não bota o fel. Esqueci que acabou meu pulo. Não posso pular mais, gente. Sozinha morreu. E você? E você? Morreu também. E você? Morreu também. Tudo morreu. Vamos dar o chutão lá? Golaço. Golaço. Agora a gente tá de frente com uma Sherry. Deixa ela gastar os tirinhos dela ali. Agora a gente vai dar um tiro aqui. Morri. Aí. Não, não. Aí, boa. Tira, parça. Boa. Aí, amigão. Boa, amigão. Aí é gol do Brasil. Brasil. Ziu, ziu, ziu. Aí é bonito. Sai. Ah, mano. Morri pra Sherry. Dei bobeira. Dei bobeira. Não. Eu podia ter pulado. Podia ter feito muita coisa. Mas não podia ter morrido pra essa Sherry. E morreu. Aí, consegui matar a Sherry. O parceirinho mandou lá. E agora... Vamos na Nitinha aqui. Beleza, Nitinha. Calma aí. Não vou liberar o caminho pra ela, não. Aqui eu posso ultar nela. Só não vou liberar ali a passagem de frente pra ela, não. Ai, ai, ai. Parou, 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 Sherryzinho. He, he, boi. Sai fora. Meu amigo. Essa tá tensa, hein. Essa tá tensa, hein. Olha onde que eu vou nascer. Lá no fim do mundo. Quem tá vindo aí? Você, Sherry? Sai daqui. Sai, sai, sai. Ai, morri de novo. Mano. Aí, tomamos o gol? Não. Ai, eu e os parça estão representando, hein. Vou morrer, Panita. Meu amigo, como eu tô morrendo nessa partida, gente. E aí? Uh, o parceiro fez o gol lá, cara. Que partida tensa ainda. Bem que o parceirinho carregou. Levei muito atraso de ficar de frente com o Macheli ali, que a gente dá um monte de tiro e não dá em nada, né. Mortezinho. O Mortezinho vai vir no veneno aqui pra bater na gente. Pulei, mas não resolveu. Foi nada, filho. Porque meu pulo não funcionou, não jogou ele pra longe. Deu muito ruim. É, mas agora vai dar ruim pra ele, filho. Agora deu ruim pra ele, irmão. Beleza. Agora funciona. Pulo. Funcionou o pulo aqui. Beleza. Vamos, tá? Não morreu. Mas o meu primo vai marcar. Vamos ver se tem goleiro. Ah! O meu primo chutou do lado. Por que que o primo chutou do lado dele? Porque ele ia querer bater e ia passar por dentro, entendeu? Deu boa, galera. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Valeu por assistir. Tchau. Falou. Uhul. Ai, chegou a doer o dedo aqui. Tchau, tchau